Já com o senador Sérgio Souza pra conversar com a gente, sempre na segunda-feira participando, trazendo aqui informações importantes, debatendo com o ouvinte, né, problemas interessantes, soluções importantes aqui pra nossa região. Senador, primeiramente, bom dia! Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Senador, ontem, até tava observando aqui na agenda do senador, ontem nós tivemos o jogo da seleção brasileira, até no primeiro tempo, parecia que teríamos ali, né, uma vitória importante da seleção brasileira, depois no segundo tempo, né, tivemos ali uma reprimida do time, mas terminou empatado. O senador também tá participando aí, principalmente da inspeção de estádios, Copa das Confederações, Copa do Mundo, é um evento importante e o senador também participa disso, né? É, eu fui eleito pelos meus colegas o presidente da Comissão de Fiscalização das Obras da Copa e das Olimpíadas, inclusive o acompanhamento dessas obras. E agora nós vamos ter jogos da Copa das Confederações em seis estádios, Berimbau. Brasília, vai ser Recife, Salvador, Ceará, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E nós fizemos uma opção, dentro da Comissão de Fiscalização, para primeiro fiscalizar esses estádios. E os demais estádios, os outros seis, que são sedes de Copas, vai ficar para o segundo semestre. Na semana passada, eu tive a oportunidade de visitar o Mané Garrincha e mais algumas obras em Brasília. Fomos até o Recife, onde visitamos a Arena Pernambuco. Verificamos também as obras de acessibilidade, as obras de mobilidade urbana que estão sendo feitas naquela cidade. E na sexta-feira anterior, não dessa semana, na outra semana passada, eu tive a oportunidade de ir também a Salvador visitar a Arena Fonte Nova. Agora, no próximo dia 10, na próxima segunda-feira, eu vou até a cidade do Rio de Janeiro, onde nós vamos, no Maracanã, e também visitar as obras das Olimpíadas, e visitar todas as obras que são financiadas pelo PAC da Copa, PAC das Olimpíadas, que nós falamos. Esta é uma obrigação do Congresso Nacional, de que também é o poder fiscalizador, para dar ao cidadão brasileiro algo equivalente ao que ele está investindo. Porque os valores que estão sendo investidos nesses estádios, nessas obras, realmente são valores impressionantes. Alguns estádios passam de um bilhão de reais o valor para a sua construção. E, além disso, as obras todas que são para a mobilidade urbana, aeroportos, portos. No caso, por exemplo, em Salvador, nós visitamos um terminal portuário de passageiros, lá no Porto de Salvador. Então, é uma função do Senado fiscalizar os gastos públicos com obras públicas, mas também é uma função do Senado acompanhar essas obras e ver se ela vai dar ao cidadão brasileiro o retorno que ele espera. O retorno é dividido em três momentos. Primeiro, o momento da mobilidade urbana, se melhorou ou não melhorou, o trânsito na sua cidade. Depois, o momento do evento esportivo em si, onde vão haver os Jogos da Copa do Mundo. E agora, já no mês de junho, já nesse mês, os Jogos da Copa das Confederações. E depois, na sequência, se fica ou não o legado, que nós falamos que é o legado do turismo. Porque quando você faz um jogo de uma Copa dessa, nós que somos da geração que não viu o jogo aqui no Brasil, a Copa aqui no Brasil, e não tinha a televisão lá em 1950, como tem hoje, mas nós estamos acompanhando sempre as Copas anteriores. E o que a gente vê na televisão quando chega a época de Copa? A gente vê uma ampla exposição daquelas cidades que vão ser sede de Copa do Mundo ou da sua região. Isso para todo mundo. Então, são mais de 180 países que vão receber imagens dessas cidades, dos Jogos dessa cidade. E isso fica, então, um legado para o planeta de demonstração do potencial turístico que tem o Brasil. Então, são vários... Pode continuar, senador. Não, estou dizendo que são várias as formas de trazer ganhos para o brasileiro. Então, essa é uma função dessa comissão de fiscalização. Agora, senador, já que nós estamos falando aqui em planeta, já que nós estamos falando aqui em questões que preocupam o mundo, poucas pessoas... As pessoas têm observado que nós temos aí mudanças climáticas significativas. Quando você está esperando o calor, vem o frio. Quando espera o frio, vem o calor. Mas poucas pessoas sabem que existe um estudo sobre tudo isso que está ocorrendo na natureza. Inclusive, na Assembleia Legislativa do Paraná, tem uma comissão mista permanente sobre as mudanças climáticas. Hoje eu sei que tem encontro, o senador participa. Exatamente o que é isso, senador? Veja, o planeta é vivo. O planeta vive em constantes mudanças. Nós temos, lógico, que a gente não percebe essas mudanças no dia a dia, porque, lógico, isso demora milhares de anos, às vezes, para você perceber o aumento de uma geleira, a diminuição, o aumento do nível do mar, a devastação em algumas regiões. Mas nós acabamos alguns eventos pontuais, nos faz pensar, né? Nós acabamos de ver essa semana eventos de tornado nos Estados Unidos. Esses tornadoes, cada vez mais, eles são influentes e eles são repetitivos. Nós vimos alguns tufões que arrasou a costa do Japão, dos Estados Unidos. Mas parece que é tão longe, né? Aqui no Brasil parece que não tem. Tem, sim. Aqui em Santa Catarina, recentemente, nós vimos algumas coisas, algumas enchentes em Itajaí, que matou uma centena de pessoas, quase. Esmoronamentos, de barrancos, de alagamentos, na região serrana do Rio não é diferente. Agora, nesse exato momento, o Nordeste está vivendo a sua pior seca dos últimos 50 anos. Nós acabamos de ver nos jornais esses dias as enchentes na região amazônica, no Acre, especialmente. Então, são efeitos de mudanças climáticas. Quem tem essa comissão permanente é o Congresso Nacional, a junção do Senado e da Câmara dos Deputados, que decidiu em 2008 formar essa comissão, que é uma comissão permanente de acompanhamento. E essa comissão, ela viaja pelo Brasil. Eu já tive a oportunidade de ser o presidente dessa comissão em 2011 e fui o relator dessa comissão em 2012. Agora, eu sou membro, o presidente é a senadora Vanessa Graziottin, do estado do Amazonas, que tem as suas origens aqui no sul do país, e o relator é o deputado Zequinha Sarney, filho do José Sarney. E ambos estão hoje, juntamente com o deputado Fernando Ferro, estão hoje em Curitiba para realizar mais um ciclo de audiências públicas dessa comissão. E vai ser agora, logo mais às nove horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa, com a presença também de deputados estaduais, com a participação de secretários estaduais, neste caso, o secretário Luiz Eduardo Cheira, secretário do Meio Ambiente, mas também com a presença da OCEPAR e da FAEP. Porque o tema a ser discutido no Paraná, e por isso que foi escolhido o Paraná para esse tema, é a agricultura e a sustentabilidade. Porque, veja, Derimbau, eu fui membro da comissão que analisou o Código Penal, e por vezes nós falamos, através dos microfones da Rádio Nova Era, sobre a questão do Código Florestal. Ao mesmo tempo, eu presidia a Comissão de Mudanças Climáticas. Um dia, eu fui em uma audiência com a ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, e disse a ela, parece um contraposto, né? De um lado, você é membro de uma Comissão de Mudanças Climáticas, como presidente, eu era o titular da Comissão de Meio Ambiente, sou membro da Comissão do Código Florestal, do outro lado, eu sou coordenador político da Frente Parlamentar Agropecuária, do Brasil, eu sou membro titular da Comissão de Agricultura. Eu disse a ela, nada disso é não ter foco, é não ter lado. Eu tenho um lado, sim. O meu lado é da sustentabilidade. Porque eu não vejo o meio ambiente sem você ter a condição de alimentar os seus cidadãos, alimentar a população brasileira, a população mundial. Então, o meio ambiente tem que conversar com a agricultura. A agricultura tem que conversar com o meio ambiente. E eu sempre disse que o agricultor não é aquele que vem para desvastar a natureza. Muito pelo contrário, ele depende da natureza para a sua sobrevivência. Ele depende das árvores, ele depende da terra, ele depende também das florestas para a sua sustentabilidade. E ele tem noção disso. Então, o agricultor talvez ele seja hoje um dos mais conscientes do que em nível proporcional da população brasileira e mundial. Hoje o agricultor faz coleta de litros de garrafas de recipientes de agrotóxico, ele faz um manejo bom da sua propriedade, contendo a erosão e assim por diante. Então, esta audiência de hoje na Assembleia Legislativa vai ser para tratar desses temas, Brimbal. Senador, estamos começando o sexto mês do ano de 2013, tem uma semana bastante movimentada pela frente. Eu deixo a palavra livre aqui para o senador, se quiser debater mais algum tema. Brimbal, veja só, a política está cada vez mais intensa, nós estamos chegando agora no final do primeiro semestre do ano que antecede as eleições de 2014. Muita coisa tem acontecido, mas vai dar uma esfriada pelos próximos dois, três meses e retomada aí no mês de agosto, setembro, outubro deste ano, que é o momento das filiações partidárias, das migrações de um partido para o outro e já do desenho que vai se fazer para 2014. O ano é muito bom, o ano é de consolidação. Nós, no Congresso Nacional, eu, enquanto senador da República Federativa do Paraná, do Brasil, para o Paraná, tenho alcançado grandes êxitos a nível de atuação legislativa. Exemplo disso é que, nesta semana, nós vamos fazer a promulgação, na quinta-feira, às nove horas da manhã, nós vamos fazer a promulgação da PEC, da proposta de emenda constitucional que cria o Tribunal Regional Federal no Paraná. O que que quer dizer isso? Além de gerar riquezas ao Paraná e dar ao Paraná o status de um Estado que tem TRF, ele vai trazer a agilidade, a eficiência da justiça para o cidadão. E eu não canso de dizer que aquela justiça que é para os mais pobres, porque é a justiça para a revisão da aposentadoria, é para a concessão daquelas aposentadorias que os cidadãos paranaenses recorreram à justiça e está lá parada, porque, morosa, de certa forma, demorada para julgar, tendo em vista que há poucos desembargadores, poucos tribunais regionais federais no Paraná e no Brasil. Então, vamos promulgar essa semana. Nós estamos aí também, para este mês ainda de junho, para nós fecharmos os projetos que faz a ferrovia que liga Guarapava até Paranaguá e até Pontal do Paraná. Nós fechamos com o Bernardo Figueiredo, que é o presidente da ITL, um acordo para que seja também feito esse ramal até o Pontal do Paraná. Essas são bandeiras do meu Estado, essas são bandeiras que é para diminuir o custo Brasil, é para diminuir o custo das pessoas, seja ela um cidadão que busca agilidade na justiça, seja ela um cidadão que quer escoar a sua safra e quer um custo menor e que sobre mais recursos para aplicação na sua própria propriedade e para o seu sustento. Então, Berimbau vai ser uma semana interessante, uma semana de grandes debates no Congresso Nacional e nós ficamos aí à disposição sempre que tiver alguma eventualidade para poder dar a satisfação que a população do Vale do Ivaí espera e merece. Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Iana. Um abraço. É a participação aqui ao vivo do senador Sérgio Souza, sempre na segunda-feira, no quadro Conversa Franca.